A agenda do mês de fevereiro iniciou com a visita do Presidente do Município de Inhamban, em Moçambique. Benedito Eduardo Guimino foi recebido pelo Presidente da Câmara, Exaltino Moraes, no âmbito de uma deslocação que teve como objetivo principal traçar um ponto de situação relativamente a um acordo de germinação com o Município de Oeiras. No mesmo dia, o Autarca recebeu os representantes de 5 das 8 associações de estudantes das escolas secundárias do Conselho. O encontro teve como objetivo ouvir e debater com estes jovens temas que integram os seus programas associativos. Ainda nos primeiros dias do mês, o Presidente da Câmara esteve na Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, onde teve a oportunidade de ver a nova bancada retrátil construída com o apoio do Município e instalada na sala polivalente para apoio aos espetáculos que ali se realizam. O mês de fevereiro ficou marcado por diversas iniciativas enquadradas no âmbito do apoio às populações, instituições e comerciantes na sequência das inundações provocadas pelas intensas chovadas de dezembro passado. De entre as medidas anunciadas, destaco para a decisão do Município de se substituir à Administração Central, mais uma vez, assumindo as obras de recuperação do Centro de Saúde de Algés e garantindo assim a sua operacionalidade. Trata-se de um investimento municipal na ordem dos 500 mil euros, que vai possibilitar a reabertura do Centro de Saúde, encerrado desde dezembro. O Município tem, aliás, vindo a desenvolver todas as diligências para ultrapassar as situações geradas em consequência das cheias. Foi nesse âmbito que o Presidente da Câmara se deslocou ao Centro Sagrada Família, em Algés, para verificar a condução dos trabalhos de reconstrução dos muros da Rua General Ferreira Martins. No mesmo sentido, a Câmara Municipal aprovou a atribuição de um apoio financeiro extraordinário à recuperação da atividade das coletividades desportivas do Conselho mais afetadas pelas intempéries, nomeadamente a Associação Desportiva de Oeiras e o Sport Algés e da Afundo. Estas com participações financeiras para obras, aquisição e manutenção de equipamentos, totalizam um montante global de 350 mil euros. Os comerciantes prejudicados pelas cheias que se candidataram a apoios municipais, começaram, entretanto, a receber as ajudas. O Presidente da Câmara entregou os primeiros oito apoios financeiros, num montante global próximo dos 65 mil euros. Na ocasião, Exaltino Moraes sublinhou que o prazo de candidaturas aos apoios foi prolongado, uma vez que a Câmara procura criar a maior flexibilidade possível, garantindo que os apoios chegam a quem deles necessita. Refira-se que as candidaturas se mantêm abertas. A concessão do apoio previsto depende da apresentação de requerimento, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal institucional do município. Fevereiro foi o mês escolhido para a realização da final da 2ª edição do Prémio Eiras Valley, na qual foram distinguidos os melhores projetos na área da inovação e empreendedorismo desenvolvidos por professores e alunos das principais universidades e institutos politécnicos a nível nacional e internacional. Na mesma linha de inovação, o Presidente da Câmara e o Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo, celebraram dois protocolos de cooperação. Um para a promoção de atividades de inovação colaborativa entre a Marinha e o município, e outro para a beneficiação do Aquário Vasco da Gama. Nas palavras do Almirante Gouveia e Melo, este protocolo demonstra que há pelo menos duas entidades em Portugal que percebem perfeitamente o que é que estão a fazer para ajudar este país a dar um salto para o futuro. Por seu lado, Isaltino Moraes referiu que o Eiras procura ser sempre o motor da criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da ciência e da investigação. Incontornável o Carnaval em Oeiras. Mais de 4 mil crianças de estabelecimentos escolares do Conselho participaram nos tradicionais desfiles, levando animação, cor, música e alegria às ruas de diversas localidades. No Palácio Marquês de Pombal, a festa fez-se com uma viagem ao século XVIII, com dança, teatro, música e jogos ao longo de todo o fim de semana carnavalesco. Fadas, princesas, cowboys e muitos super-heróis tomaram conta dos jardins do Palácio e foram muitas as famílias que aproveitaram o bom tempo para usufruir do jardim e da programação. Legenda por Sônia Ruberti